E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de The Sims Histórias de Náufragos. E voltamos, depois de muito tempo sem gravar The Sims Histórias de Náufragos, voltamos aqui com a série, né? Nós temos que continuá-la, eu quero muito mesmo terminá-la, já estamos aqui no capítulo 18, se não me engano, e eu acho que são 24 capítulos, então a gente tá bem perto do final dessa série. Então vamos voltar aí com força total. Enfim, no episódio anterior, não sei se vocês se lembram, acho que nem eu me lembro direito, ela devolveu o Tropitanga, e terminamos aqui nesse lugar, certo? Onde que ela tá? Eu não sei. Deixa eu ver aqui, não dá pra abrir o mapa agora, ela está dormindo, uma cama bem bacana, e o objetivo agora é achar o tal tambor Tantan, eu não sei pra que, mas ela precisa encontrar esse tambor. E eu percebi que aqui nessa parte da ilha, nós temos alguns cestos, eu acredito que ela possa abrir esses cestos, olha aqui tem outro cesto, talvez estejam em algum desses cestos, então vamos ver como é que ela tá de energia, tá bem, então já pode acordar, então vamos lá, acorda minha filha. Ok, vamos dar uma girizada aqui, rapidinho. Não? Abriu o cesto, mas não veio abrir aqui esse, abriu esse também? E nada? Ih, tem mais cesto por aí? Eu acho que não tem cesto por aqui não. Tem mais uma casa aqui, tem mais uma casa aqui, tem um cesto aqui, será que tá aqui? Vira aqui. Nada? Esse cesto aqui não, de comida? Opa, tem um cara aqui, hein? Parece um fantasma, abre esse cesto aqui. Olha, pegar aqui, de graças ao vulcão, o que que é? De graças ao vulcão, você chegou. Não se apresse para julgar quem quebrou o tabu, algumas coisas tem de acontecer. Eu acho que ela achou, hein? Não? O que que ela achou? Vamos olhar aqui, rapidinho. Jarra troca de ar dos ancestrais. Tem um outro, tem uma outra cesta aqui, ó. Vamos lá. Nada? Ixi, tá feia a coisa, mano. E aqui? Também tem. Nada? Quem é esse? Tem um fantasma, piriri, piripiri, fanga. Piripiri, fanga. Caramba, mano. Tem um outro cesto aqui. E tem um outro aqui. Caraca. Ele tá reclamando do cheiro dela. Opa. Eita. O que aconteceu aqui? É você. Você veio, finalmente. Tenho esperado por você. Cuidado com o ladrão. Foi ele quem causou tudo isso. Não sei o que quer dizer, mas... Bom, apontou pro lado de cá, né? Vamos ver o que que temos aqui. Colocar urna. Urna? Que urna? Ué! Já passou. Já deu. Já conseguiu. Colocar as urnas. Ops. Acho que ela encontrou e eu nem percebi. Nossa, tudo bem. Bora lá. Ai, como tu é chata, mano. Ela quer diversão e tá com um probleminha com a higiene. Ela precisa encontrar as outras urnas agora. Ela encontrou uma. Onde a gente vai encontrar essa... Aqui tem outra. Pegar. Corre aqui. Beleza. Vamos ver se a gente encontra as outras. Aqui não tá. Aqui não tá. Aqui tem um... Ah, não é. Aqui não tá. Aqui. Achei. Pegar. Pronto. Agora pode colocar. Colocar urna. E colocar urna. Beleza. Vamos lá. Tá, minha filha? Não reclama. Já vai tomar banho. Pronto. Sou eu a escolhida. Estou pronta. Beleza. Obrigado por nos libertar para que possamos nos juntar aos nossos antepassados. Eu sei o que você procura. Olhe novamente no cesto do chefe. Que fantasmas agradáveis. Fiquei feliz em ajudá-los. Agora vamos terminar de ajudar o chefe. Olhe no cesto do chefe. O cesto do chefe. Qual será o cesto do chefe? Ah, pegar tambor. Tá aqui, ó. É nesse cesto aqui. Ahá. Vou fazer o chefe dançar uma música nova agora mesmo. Dar o tambor ao chefe. Vamos agora voltar. Para dar o tambor ao chefe. Eu acho que o chefe tá aqui. É o chefe. Olha o calceta. Não dá pra falar com o chefe. Eu vou falar com o chefe. Dar o tambor ao chefe. Ah, que aleluia, irmão. Até que enfim. Ótimo. Isso é motivo de comemoração. Seu chefe declara que é hora do Luau. Muito bem. E com isso, o episódio fica por aqui. Foi um episódio meio tosco assim. Porque eu estou meio perdido. Depois de muito tempo sem gravar. Mas conseguimos todos os objetivos hoje aqui. Tá? O próximo objetivo aqui é ir pro Luau. Deve ser bem mais tranquilo. É só seguir o chefe. Ele vai fazer um Luau. Não sei aonde. Talvez aqui. Ou não. Acho que ele vai fazer um... Ah, abriu um outro portal. E no próximo episódio a gente vai conhecer esse novo lugar. Ok? Não se esqueçam de deixar aquele like baroto. Não se esqueçam de fazer um comentário. Não se esqueçam também de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.